Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês sabem que sempre em dia de jogo eu tento emplacar o bordão, não sei se emplacou, sorriso no rosto, vocês já sabem é dia de furacão. Mas hoje, tô com sorriso no rosto porque eu tô morrendo de saudade e não é hoje que é dia de furacão. É amanhã, mas a gente vai ter depois de 15 dias o Atlético voltando a campo, depois de 15 dias e um momento de descanso, outro momento de atividade, o furacão retornando pra um momento curto, né? É interessante a gente pensar nessa perspectiva porque a gente fala tanto de uma pré-temporada durante a temporada e é basicamente isso porque o Atlético teve esses 15 dias, vai ter basicamente 4 dias de jogo, né? Quinta, sexta, sábado e domingo e depois mais 10 dias de paralisação novamente aí pelo motivo de data FIFA. Então o Atlético tem tanto confronto contra o Ameliano, tanto confronto contra o Fortaleza a oportunidade de se manter bem ali nas competições e obviamente voltar a se preparar pra aí sim essa eterna busca pela melhor versão, né? Porque acho que no final das contas não dá pra dizer que o Atlético atingiu o teto e que o Atlético junto ao técnico Cuca, junto aos treinos de dia a dia vá buscando sempre essa melhor versão, essa sua melhor capacidade de enfrentar qualquer tipo de adversário porque os jogos contra a Fortaleza e os jogos contra a Miliano pra mim ligam um alerta que é um Atlético que até agora foi muito bem quando o nível do adversário aumentou e um Atlético que tropeçou e mostrou algumas inconsistências quando o nível do adversário era baixo e é importante você pensar isso porque é diretamente ligado ao nível de concentração da equipe Danúbio, Juventude e Piranga mostram que em jogos como esse contra o Esportivo Ameliano o Atlético tem que ficar ainda mais ligado quando o Sarrafo subiu contra a Palmeiras, contra a Inter os jogos de campeonato brasileiro que eu acho que são mais difíceis o Atlético deu uma resposta muito positiva e é nessa resposta que a gente também tá se apegando pra enfrentar o Fortaleza mas vamos lá, vou pedir o like de vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e a pergunta do vídeo é muito clara o Atlético volta depois de 15 dias o que esperar desse furacão depois de 15 dias de paralisação? e eu vou tentar contar pra vocês a minha expectativa que eu já deixo claro, não é de nenhum Atlético muito diferente, tá? e eu nem sei se o Atlético precisa ser uma equipe muito diferente porque vinha fazendo uma boa temporada em vários sentidos então não imagino uma inovação tática do técnico Kuka não imagino um Atlético optando por um comportamento diferente tendo mais a bola, sendo mais controlador, nada disso eu continuo imaginando um Atlético com muita força em acelerações em transições rápidas tendo o jogo ali muito baseado em um jogo vertical sabe? em um jogo que usa seus jogadores mais cerebrais pra acelerar a bola e usa seus jogadores mais velozes pra você gerar volume gerar jogo o tempo inteiro algo que vem sendo a cara do Atlético desde a chegada do técnico Kuka a gente teve uma versão um pouco diferente com o Osório mas desde a chegada do técnico Kuka o Atlético tem esse mesmo comportamento só que eu imagino um Atlético com essa mesma estratégia podemos definir assim mas um Atlético fazendo coisas que não vinha fazendo tão bem de uma maneira melhor eu espero um Atlético mais eficiente do que um novo Atlético acho que um novo Atlético não vai acontecer mas essa perspectiva de um Atlético mais eficiente eu acho interessante sabe? porque o Atlético tinha coisas a melhorar o Atlético tinha situações a serem lapidadas até pelo fato de ser um trabalho de curto prazo do técnico Kuka e agora teve o seu maior intervalo de treino com os jogadores algo que ele não teve no início da temporada então ai Thiago o que você espera que o Atlético possa ter melhorado? vamos começar lá de trás? passando defesa, meio e ataque na defesa, a bola longa adversária algo que o Atlético vinha apresentando muitos problemas o gol do Danúbio surge assim o gol do Seba Fernandes o segundo gol do Danúbio o pênalti contra o Palmeiras surge assim o Atlético conseguir controlar melhor essa bola longa o Atlético conseguir melhor os encaixes individuais já que o Kuka opta por esse tipo de marcação que o Atlético acompanhe melhor os jogadores adversários que o Atlético tenha mais capacidade de não deixar os jogadores adversários confortáveis sabe? eu acho que voltando ali pra parte defensiva a saída de bola também precisava de alguns ajustes pro Atlético ter desde um primeiro momento uma capacidade de atrair o time adversário e sair de pressão rápido porque faz muito sentido pro jogo do Atlético o adversário vem pressionar a gente a gente sai com poucos toques na bola e já bota a bola em profundidade pros jogadores atacarem espaço então essa saída rápida desde o tiro de meta é algo que eu acho que a defesa poderia fazer melhor espero que tenha sido bastante trabalhado eu acho que algo que a defesa vinha apresentando bem potência por exemplo no jogo aéreo continuar desenvolvendo continuar evoluindo eu acho que os laterais podem revezar um pouquinho o lateral que fica mais o lateral que avança mais eu vejo muito mais o Godoy ficando o Esquivel com liberdade em alguns momentos a gente pode ter o Esquivel ficando um pouquinho mais e o Leonardo Godoy com liberdade mas o Esquivel sempre com essa liberdade pra chegar também já que vem sendo um jogador que vem aproveitando muito essa capacidade que o Cuca deu dele ser um jogador impactante no ataque vem participando de muitos gols criando bastante então não é pra frear o Esquivel mas também utilizar o Leo Godoy como um jogador com capacidade de influenciar a maneira como o Atlético ataca porque essa capacidade de explosão do Leo Godoy de ser uma flecha do Leo Godoy pelo menos o que foi no Estudiante eu acho que que acaba sendo algo que potencializa muito o jogo do Leo e dos nossos defensores é o que eu quero ver mais porque eu sei que tem mais pra dar então bastante coisa pra gente ver nessa linha e o defensivo acho que em alguns momentos a gente poderia cogitar a possibilidade de jogar com três zagueiros levando em consideração que você tem dois pontos dois laterais de muita qualidade de apoio então é uma alternativa tática que me agrada ah Thiago mas o Atlético tem poucos zagueiros não sei se o Atlético tem poucos zagueiros não vamos ver acho que às vezes é importante você acreditar que seus três zagueiros vão dar conta ali Gamarra vinha muito bem Thiago vinha muito bem Kaique vinha muito bem e voltando a dizer a defesa é uma das protagonistas que o Atlético tem nesse início de temporada partindo do ponto que é uma defesa que garantiu basicamente os principais resultados do Atlético quando o Atlético não toma gol o Atlético ganha os jogos então acho que a gente fecha em relação a essa expectativa de melhora da defesa em alguns pontos e agora a gente vai pro meio campo que é um setor que eu imaginava que seria mais impactante no jogo do Atlético quando começou a temporada eu imaginava um setor com Cristian Zappelli e Fernandinho juntos criando jogadas sendo um Atlético de muita posse de bola mas não foi o que aconteceu e tudo bem o Atlético não tem que jogar como eu quero é importante bater nessa tecla mas o sentimento que eu tenho é que esse meio campo ele ainda precisa entender melhor as transições acho que transição ofensiva desse meio campo ela é boa não vou falar que não essa saída da defesa pro ataque rapidamente acho que o Fernandinho faz muito bem essa primeira bola acho que o Eric sabe correr pra frente com facilidade pra sempre estar aproveitando muito bem os espaços o Eric tem uma boa leitura de espaços o Zappelli vem se adaptando muito bem a esse jogo vertical que obriga ele pisar na área que obriga ele sempre estar acelerando o jogo mas acho que ainda pode ser melhor acho que muito do nosso jogo de verticalidade do nosso jogo de transição passa por esse setor e passa principalmente por Zappelli e Fernandinho não tem muito mistério acho que são as duas peças as duas engrenagens mais importantes pro funcionamento da equipe ali junto com o Canob principalmente nessa fase ofensiva então no meio campo eu acho que em alguns momentos a gente deveria ficar mais com a bola eu acho que em alguns momentos a gente deveria valorizar mais a posse acho que o Atlético ele arrisca muito porque sempre quando você tá transicionando você arrisca né você arrisca executar a jogada de forma positiva mas você também tá dando oportunidade de tomar o contra-ataque então esse jogo bate e volta bate e volta é um jogo em muitos momentos muito eu vou falar suicida porque eu não gosto do termo mas um jogo muito arriscado então você ter um pouquinho a cadência de Zappelli que tem uma rotação de bola excelente você ter a cadência de Fernandinho que tem uma rotação de bola excelente é importante óbvio a gente sabe que não vai ter o Fernandinho nesse jogo então o Zappelli tem ainda mais responsabilidade nesse meio campo e sem bola eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho a pressão para a esquerda principalmente quando ultrapassa a primeira camada de pressão ali quando os atacantes vão pressionar e a gente sente que a defesa adversária superou essa pressão fazia falta para a joga acho importante não dar oportunidade para o adversário buscar esse contra-ataque a todo momento acho que esse contra-ataque a todo momento deixa o Atlético muito vulnerável mas acho que é um setor que vai se encontrando com essa formação de Eric Fernandinho quando não tiver em campo aí a gente vai ver se vai ser Filipinho Cristian Alex Santana acho que vai ser o Alex Santana e o Bruno Zappelli acho que é uma configuração ali que dificilmente vai mudar para a sequência da temporada e é importante a gente dizer a gente fala que o meio campo são essas três peças mas muitas vezes a gente tem os pontas vindo por dentro a gente tem principalmente o Canóbio ocupando uma faixa central do campo e o Cuidio acaba ficando um pouquinho mais aberto o ataque também é um setor que a gente precisa acertar algumas questões a movimentação do Pablo o Pablo vai estar na área não vai porque as vezes o Pablo sai tanto que as vezes ele não lembra de voltar e acho que é importante o Pablo nesse sentido estar fazendo a ida mas também voltando também ajudando nessa ocupação de área o Pablo acho que é um cara que tem um bom posicionamento dentro da área não gostaria de ver o Pablo saindo sempre porque senão fica muito monotemático a maneira como o Atlético ataca eu acho que em alguns momentos o Pablo ocupando espaço dentro da área e disputando com o zagueiro seria bem interessante o Cuidio sendo esse cara de um contra um mas com muita liberdade na esquerda e na direita o Cuidio precisa dessa liberdade quando tem essa liberdade acaba se comportando muito bem acaba se comportando de maneira ao natural então acho que é da sequência o que o Cuidio vem fazendo sabe o Cuidio vem numa fase bem positiva acho que o menor dos nossos problemas é o Cuidio até no jogo contra o Donubio que foi um jogo muito difícil que o Atlético cometeu erros o Cuidio ali criou chance finalizou botou o Zappelli na cara do gol então essa liberdade essa capacidade dele para um contra um dessa capacidade dele atacar espaço que sempre é muito efetivo sempre muito efetiva não mas vem se tornando cada vez mais efetiva e a situação do Canob é muito parecida mesmo jogando nesse corredor central acho que é um jogador que tem que dar sequência o que vem fazendo um jogador com muita capacidade de botar fogo em um setor que quando não tem o Canob ele fica um pouquinho mais apagado acho que o jogo contra o Danubio isso ficou muito claro o jogo contra o Danubio foi um jogo que não que o Atlético sentiu falta da parte técnica do Canob mas o Atlético sentiu falta dessa capacidade de incendiar de dar vida eu dei o apelido do Diabo Lourio que era o apelido do Paulo Nunes na década de 90 o Canob está absorvendo muito isso para ele tem muita movimentação muita coisa acontece quando o Canob está nesse sistema ofensivo do Atlético aí óbvio existe uma expectativa também por jogadores do banco por um crescimento de desempenho do Maestriani por um crescimento de desempenho do Christian por um crescimento de desempenho de jogadores que eu não tenho dúvida que naturalmente vão nos ajudar que naturalmente vão ter um impacto muito positivo ali para o Atlético de forma geral um impacto muito positivo o Nicão crescendo evoluindo acho que o Nicão é um jogador que naturalmente vai brigar por uma vaga de titularidade independente de quem seja o ponta que chegue independente de quem seja o ponta que o Atlético contrate acho que o Nicão ele ainda não pode jogar a Sul-Americana só que o Campeonato Brasileiro não sei nesse Copa do Brasil acho que a Copa do Brasil também mas naturalmente vai entrar nessa rotação nessa briga aí vai ser até Filipinho Fernando bons reservas ali mas uma expectativa positiva uma expectativa de ver um Atlético encarando melhor adversários mais frágeis continuando a competir contra os adversários de nível mais alto é um sentimento que o Atlético ele está no caminho certo eu acho que o Atlético ele quando chegar nos jogos decisivos ele vai estar entregando mais do que o torcedor imagina até agora eu acho que o Atlético está num bom momento acho que o Atlético está entendendo bem a fase que ele vive na temporada mas quando chegar no momento certo é um sentimento que o Atlético vai estar num ponto de desempenho realmente bem acima da média beleza pessoal estamos juntos é nós e deixa aqui embaixo sua expectativa em relação ao Atlético tentei falar por setor depois falando sobre o banco de reservas espero que tenham gostado dessa maneira aí do vídeo estamos juntos valeu